E sejam muito bem-vindos ao Tchai Natal! Eu sempre falo pra vocês como o Tchai Natal parece com a 25 de março, porque aqui é definitivamente o melhor lugar pra comprar aquelas lembrancinhas que a gente quer levar pro Brasil pros parentes, tipo camisa, chaveiro, ima. Por favor, amigos, não caiam na burrada de comprar na Times Square. A Times Square é o pior lugar e, ó, mais caro e a gente quer economizar. Compre aqui no Tchai Natal e também na Ponte do Burquinha, bem legal. Mas o foco desse vídeo é qual? Comida. Porque pouquíssimo se fala como é barato comer na região do Tchai Natal, que fica literalmente no coração de Manhattan, que é o lugar mais caro de Nova York. A ilha de Manhattan é hoje um dos lugares mais caros do mundo pra se morar, pra comer, pra viver. Aqui é tudo muito caro, mas aqui no coração de Manhattan tem precinhos incríveis. Então hoje, além de passear muito, com certeza, nós também vamos comer coisinhas muito gostosas e, ah, coisinhas virais, tá? Porque esses dias viralizou uma sobremesa aqui do Tchai Natal que eu tô muito animada pra comer. Então bora lá! E antes então do nosso passeio, não se esqueça de curtir muito, muito esse vídeo que eu tenho certeza que você vai amar. Então já deixa aí seu curtir, seu like, é muito importante o crescimento do canal. E, ah, mais uma coisa, eu dei uma checada aqui no gráfico do meu canal e 60% das pessoas que me assistem diariamente não são inscritas no meu canal. Se inscrevam, amigos. Tenho certeza que você vai amar essa grande comunidade de amigos que somos. Então se você tá aqui sempre assistindo, sempre interagindo, sempre curtindo e ainda não é inscrito, ó, se inscreve aí, hein? Tchau, tchau, tchau. Sabe o que eu mais amo sobre o Tchai Natal, amigos? É o fato de estar inserido em outra cultura, literalmente. Porque estar aqui no Tchai Natal é como você tá numa parte da China. Aqui tem muitos comerciantes que falam somente a língua deles, inclusive é uma parte bem interessante. É difícil se comunicar às vezes, mas é muito interessante. Porque antes de morar em Nova York, eu nunca tinha tido contato com alguém que falasse chinês. E aqui é extremamente normal a gente estar andando pelas ruas, escutar um chinês aqui e um chinês ali, o que é muito legal. Porque eu sempre falo pra vocês que morar em Nova York é poder experimentar um pouquinho de cada cultura. E o Tchai Natal é uma grande comunidade, um grande exemplo disso. Porque o Tchai Natal de Nova York é o lugar que abriga a maior quantidade de chineses fora da China. Olha que loucura! Aqui tem muitos imigrantes chineses. E esse Tchai Natal também é muito conhecido por ter a maior comunidade de chineses fora da Ásia. E graças à influência do mercado chinês no mundo, que a gente sabe que é muito forte, que é muito poderosa, essa região se tornou o maior bairro de potência econômica de mangata em 2009, ficando apenas atrás do Wall Street, que é conhecido como Financial District, tem a Bolsa de Valores. Então assim, é bem difícil superar. Mas depois do Wall Street é o Tchai Natal, a maior potência econômica da cidade. Amigos, essa rua aqui se chama Pell Street e é a rua mais famosa aqui do Tchai Natal. É que hoje é sexta-feira, mas de sábado e domingo, eles fecham as ruas. E todos os restaurantes que estão aqui, porque tem muitos restaurantes aqui, eles colocam cadeiras bem aqui no meio. Fica uma vibe muito gostosa, muito legal. Venham conhecer essa rua que eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu simplesmente amo o asteric dessa rua. É muito legal. E olhem essa escada, que coisa mais linda pra fazer umas fotos, amigos. Essa escada aqui é de um café que fica aqui na Pell Street. Já mais uma dica bem legal aqui do Tchai Natal pra vocês. Eu acho que eu tenho que ir lá. Eu acho que aqui está aqui. É muito legal. É muito legal. É muito legal. O primeiro restaurante que nós vamos comer coisinhas gostosas e baratas aqui no Tia Natal é esse aqui, ó, May La Hall. Esse é definitivamente um dos meus restaurantes preferidos aqui do Tia Natal, amigos. Tem duas umidades aqui, essa é uma delas que eu já vim diversas vezes. Já trouxe também seguidores pra comer aqui, porque eu realmente amo. Mas essa unidade é de pratos quentes. A outra unidade deles tem um bolinho de porco que é extremamente tradicional, que eu nunca experimentei. Eu sei que é precinho, é isso que nós vamos fazer agora. Bora lá então pra outra unidade deles. Então aqui tem o tradicionalzíssimo pork bum. O que eles chamam de pork bum é um bolinho de porco super tradicional, que eu tô louca pra experimentar. Então, bora lá. Pork bum é esse bolo aqui, amigos. Eu achava que era pequenininho, mas ele parece ser bem grande pela foto, vamos ver. E olha que legal, como tá sempre muito lotado, eles colocaram um caixa eletrônico aqui. Então a gente faz o nosso pedido aqui fora. E espera, porque lá dentro, deixa eu mostrar pra vocês, ó. É super pequenininho. É literalmente uma portinha. Então pra evitar essa aglomeração, até porque não cabe todo mundo lá dentro, eles utilizaram essa tecnologia aqui, que eu acho que é muito legal, que facilita bastante. Tô esperando aqui eles pedirem e vamos ver quanto vai custar. Olhem o precinho, amigos. R$2,49. Eu vou pedir dois, um pra mim e pro Renan, porque eu não sei o tamanho. O preço é bem legal, mas vamos ver o tamanho e se vai valer a pena. Adicionar no carrinho. Check out. É isso, então dois deu R$4,80 com taxa, R$0,42 de taxa, R$5,22. Aqui eu coloco o meu número. Coloquei meu número, agora eu tô colocando meu nome. E eles vão avisar quando a ordem estiver pronta pelo número. Isso aqui é uma coisa que eu sempre falo pra vocês, ó. Tip, não é necessário se alguém não atendeu vocês. Como a gente tá fazendo a gente mesmo aqui numa máquina, eu não vou colocar tip, beleza? Então é só quando vocês forem atendidos por alguém. Então aqui, amigos, ó, já pedi e recebi uma mensagem automática no celular falando que meu pedido é o 4-12. Vamos ver quanto tempo vai demorar, porque tem muita gente aqui. Eu falo pra vocês. E depois que eu fiz meu pedido, a fila só aumentou. Olha lá onde tá a fila agora. Fui na hora certa. Vamos experimentar? Eu tô muito ansiosa, ó. Por R$2,40, eu achei que é um mega preço, tá? Bem legal mesmo, porque... Olhem o tamanho. Comparado com a minha cabeça. É grande. E esse aqui, amigos, ele tem como se fosse um suco de abacaxi por cima. E dentro é porco. Eu sei que porco e abacaxi combina, né? Porque geralmente a gente faz o churrasco junto, mas eu nunca experimentei essa combinação. Vamos ver. Amigos, a cara já tá boa, né? É sensacional. O porco aqui dentro tem, assim, muito recheio. Tá muito bem temperadinho. O abacaxi de cima, ele forma tipo uma crosta, ó. É bem crocante. Nota mil. Pelo preço, então... Isso aqui enche, tá? Porque tem muita coisa aqui dentro. Muito bom. Massa muito boa. Gosto de esfirra. Massa de esfirra, o Renan falou. Foi esse negócio aqui por cima. O abacaxi, né? Esse crocante é muito bom. É o diferenciado, amigos. Você viu que é bem diferente da foto que eu tinha mostrado pra vocês, né? Que eu acabei pedindo outro. Porque tem o bolinho de porco normal. E tem esse aqui que o de porco normal é um e poucos dólares. É bem baratinho. Esse aqui é um pouco mais caro, 2,40. Por conta do diferencial do abacaxi em cima. Tem um pão doce no Brasil que tem essa textura parecida. Pão doce. Porque o pão é bem doce, né? É, algum pão doce que eu já comi no Brasil. Tipo, tem um crocante. Ah, lembrei. Cuca. Cuca. Parece com massa de cuca em cima. Parece massa de cuca. Esse farelinho. Ó, gostei. Caramba, legal. Eu não tinha lembrado de massa de cuca. Parece mesmo. Esse farelinho assim em cima parece massa de cuca. É bem parecido. Porque, amigos, o pão é doce. O pão é doce, assim, 100%. E o porco é muito temperado, muito saboroso. Valeu muito a pena pelo preço, né? Uhum. Aprovado? Aproveitando que a gente tá falando dessa parte pouco cultural, me digam aqui nos comentários qual cultura, qual país que vocês mais sonham conhecer. Porque antes de morar aqui em Nova York, conhecer outras culturas e conhecer principalmente o Chai Natal, porque, de verdade, eu amo estar aqui. Eu nunca tinha tido vontade de conhecer nenhum país da Ásia, mas hoje eu morro de vontade de conhecer China, Japão. Então me digam aqui embaixo, amigos, qual é o país que vocês mais sonham em conhecer hoje em dia. E aí A CIDADE NO BRASIL Amigos, aquele tempo budista que tá bem ali atrás de mim, ele foi inaugurado em 1962, ele é o maior tempo budista aqui de Nova York e é o maior também do East Coast, que é toda a costa leste dos Estados Unidos. Muito legal, né? Ele fica localizado aqui no Chinatown. Ó, esse é um segredinho nosso, aqui atrás de mim tá o que promete ser o restaurante mais barato do Chinatown, não sei pronunciar o nome, ele parece assim, bem estranho por fora. Mas a comida é uma delícia e a gente vai lá dentro agora, ver qual é que é e ver os preços também pra ver se vale a pena. Amigos, se vocês tiverem dificuldade, é que dá pra pedir pelos números, ó. Tudo é numerado, tá vendo? Então eu pedi o número 5, que nadou com amendoim, que é o mais tradicional deles, 3 dólares e pedi também 6 peças de dupling, de porco e cebolinha, 3 dólares. E mais uma informação importante é que eles aceitam somente dinheiro, tá bom? Então venham preparados. Bora então pro novo quadro do canal, que é dicas de inglês de sobrevivência. A dica de hoje é quando vocês forem no restaurante pedir comida, se vocês querem comer no local ou se vocês querem levar pra casa. Se vocês quiserem comer no local, vocês vão falar to stay, to stay, que significa é pra ficar por aqui mesmo. E se vocês quiserem levar embora, que a pessoa embrulhe pra você comer em casa ou comer nas praças, né, porque aqui em Nova York é muito tradicional você comer numa praça, inclusive a gente tá indo fazer isso agora, é to go, to go, que na tradução do pé da letra significa para ir, então é para sair do restaurante. Então to stay, se vocês quiserem comer dentro do restaurante e to go, se vocês quiserem levar pra casa. Combinado? Tô aqui com o meu garfinho, ó, eu pedi um garfo pra ele, garfo é fork, fork. Porque ele me deu aqueles dois pauzinhos que eu infelizmente não sei comer, então vai no garfo mesmo. Escutaram? Eles tão falando chinês, muito legal, né? Então olha isso, amigos, seis pedaços do dumpling de porco e o noodle deles tradicional, que é noodle de amendoim, uma refeição completa por seis dólares. Fala sério, de verdade, em nenhum lugar de Manhattan daria pra comprar, principalmente o dupling, dupling em Manhattan é super caro por esse preço, três dólares esse e três dólares esse. Mas bom, vamos ver se é gostoso. O cheiro, o cheiro tá muito bom. Eu vou dar uma misturadinha, porque o molho ficou lá pra trás. Vamos ver. Caraca! O cheiro de amendoim. E gosto! Tem muito gosto de amendoim. Nossa, eu nunca pensei em comer macarrão com amendoim. Combina muito. Muito gostoso. Muito gostoso. O tempero é bom. Na minha opinião, falta um pouquinho de sal, mas eu gosto de comida salgada, então eu não sou parâmetro. Mas assim, o tempero é muito gostoso. Agora vamos pro dupling. Eu sou apaixonada por dupling, apaixonada mesmo. Eu compro pra fazer em casa, às vezes. Então eu vou saber falar se esse aqui é bom, se esse aqui vale a pena. Caramba, é muito molhadinho. Exatamente igual aos duplins que eu já comi em Manhattan. Mas o diferencial desse aqui é que custa 3 dólares. 3 dólares por 6 desse aqui, ó. Que nem é tão pequeno. Cara, muito gostoso. Muito gostoso. Valeu muito a pena conhecer esse restaurante hoje. Amigo, sobre o dupling, aqui ó. A textura dele é bem mole, sabe? Tipo a massinha que tem em volta. O Renan, você não gosta de coisa muito mole, né? Cozido na água. Cozido na água. Geralmente ele gosta de coisa mais fritinha. Inclusive quando eu compro dupling pra fazer em casa, eu faço no airfare. Fica gostoso também. Mas ele gostou desse pra caramba. Então, aprovado. Eu gostei de verdade disso aqui, tá? Muito bom, cara. E quando a gente compra um negócio que além de gostoso é barato... Eu não sei vocês, mas parece que eu dou mais valor, sabe? Porque o que eu mais detesto na vida é gastar dinheiro com comida ruim, juro. Não dá uma dor no coração. É muito bom. E falando em precinho barato, os amigos... Eu e o Renan, a gente gosta muito de frutos do mar. E eu compro todos os frutos do mar de casa. Tipo, compra mensal, assim, sabe? Camarão, salmão. Aqui no Chinatown. Porque o preço do Chinatown, de verdade, ele é, assim, algo que não dá pra comparar com outros preços da cidade, sabe? Por exemplo, no mercado, a libra... Tudo aqui é por libra, né? O que dá pra pesar. Cada libra é mais ou menos 450 gramas. No mercado, 450 gramas de camarão é mais ou menos uns 12 dólares. Tem por 13. E dependendo do mercado, é ainda mais caro. Mas aqui no Chinatown, cada libra do camarão eu pago 4,99. Só pra vocês terem uma noção da diferença. Eu não moro perto do Chinatown, eu moro um pouquinho longe. Mas pelo preço, amigos, acaba valendo a pena o deslocamento, viu? Porque é uma economia no fim do mês absurda. Absurda. Eu não sei vocês, mas depois que eu como um negócio salgado, eu preciso de um creme doce. É por isso que nós estamos aqui no Tayaki Japanese Ice Cream pra pegar o sorvete que viralizou total essas últimas semanas nas redes sociais. Então bora lá que eu tô muito animada. Olhem isso aqui, amigos. Que coisa mais linda. Vocês entenderam por que é viral agora? Ele é muito bonito. Eu tava lá dentro conversando com uma galera que tava comendo. Eles falaram que assim, é muito bom. Mas o principal é a massa. Essa massinha aqui que eu não faço a menor ideia que gosto tem. Tô muito animada, vamos experimentar. Isso aqui foi o mais caro hoje do nosso tour gastronômico. Foi R$8,75, deu R$9,50 com taxa. Mas assim, é um doce viral, né? Então a gente tá pagando por algo que tá aí super em alta. Inclusive a gente deu muita sorte de que tá vazio. Porque eu já passei na frente aqui de sábado, tava assim, ó. Então eu acho que de meio de semana é melhor. Então vamos lá. Tem de vários sabores. Mas eu pedi de manga com morango. Que eu adoro essa combinação. Isso aqui é muito bom. Amigo, isso aqui é muito bom. Caraca, o sorvete de morango é cremoso e o de manga, ele é mais aguado, sabe? Bem fruta. Que combinação deliciosa. A fama não é só pela beleza. Ele é muito gostoso. Vale cada centavo. Eu vou terminar de chupar o sorvete. Daí na hora da massa eu venho contar pra vocês o que eu achei. Porque eu tô muito animada pra experimentar a massa também. Chegou a hora da verdade. O Renan já comeu um pouquinho aqui, ó. Você curtiu? Muito. Ele gostou da massa. Vamos ver. Hum, é crocante. Gostosa pra caramba. É bem crocante. Eu achei interessante porque geralmente massa com sorvete, a massa fica meio molenga, né? Mas é bem crocante, ó. É bem saboroso. E é docinho. Não me vem nada que é parecido de algo que eu já comi, não. É bem diferente. Mas é bom. Bom pra caramba. Tipo, é... O Renan especificou bem. Dentro é um bolo e por fora é crocante. Parece um bolo de baunilha, sabe? Boa. É isso mesmo. Muito bom. Muito bom. Combinou com sorvete. Não. E no final da massa, olha isso. É feijão. Tipo manju. Ainda bem que eu não mordi isso aqui. Porque eu não gosto de feijão. Mas agora é do Renan. Vai que é tua. Seja feliz. Eu vou me despedir de vocês porque eu vou começar uma live daqui dois minutos. Live andando comigo pro Nova York. Que eu mostro a cidade ao vivo pra vocês. Hoje é sexta-feira. Agora tá muito gostoso porque vai entrar no happy hour, né? Que é a hora feliz aqui. Onde os drinks dos bares fica mais barato. Então eu te convido a participar de uma live se você nunca esteve numa live comigo. É muito divertido. Aqui na minha comunidade do YouTube eu tô sempre avisando quando vai ter live. Lá no meu Instagram, arroba jucontessoto também. Não se esquece de curtir muito, muito esse vídeo. Se você gostou do nosso passeio de hoje, de todas as dicas. Comenta aqui embaixo tudo o que vocês acharam. E o que vocês querem ver aqui da cidade. Que eu tô sempre de olho nos comentários de vocês. Se inscreva no meu canal se vocês ainda não são inscritos. Não esqueçam. Agora esse verão vão ter muitos conteúdos e muitas dicas incríveis pra vocês. Beijo. E eu espero você no nosso próximo passeio, tá bom? Até mais.